Bom dia a todos, desculpa por essa conclusão, saí super cedo de Atibaia, mas trânsito não de um pouquinho, mas mais uma vez muito bom para quem nos ouve, agradeço a organização Angélica, Ana, Mara, a fundação de forma geral para abrir mais esse espaço para a gente passar um pouquinho o que a gente vem fazendo, as estratégias que a gente tem direcionado para a conservação em áreas fora de idade de conservação, em áreas locais, em áreas onde o bicho é onde pega. Então, eu trouxe um pouquinho de algumas coisas que a gente vem fazendo, sempre dar uma pincelada e depois entrar no estudo de caso, que é onde eu estou tendo que trabalhar, já há quase 20 anos, com o louvorado de Saia da Canasta. Peço desculpa se eu for acesso de vós no meio, estou recuperando uma peregrinomia ainda aqui, e está difícil falar continuamente, mas espero que a gente não tenha essa primeira palestra. Chegou a uma forma clássica, crítica da situação da nossa habitada hoje, que é a relação do ser humano. E essa relação, a gente tem especificado mais a problemática, por causa da partilhar áreas onde a gente tem desenvolvimento econômico, principalmente com a pecuária e a presença desses animais. É esse bicho, por exemplo, é um bicho que gera pouco problema, acompanha ele já há cinco anos, gera pouco problema em relação à predação pecuária. Se um peão não chega de essa onça beirando a criação, é óbvio que o cara não vai, se o cara não for destruído, mandar matar o lixo, ou então, reportar o proprietário que vai pedindo ele matar o lixo, e assim por diante, o conflito é tudo instalado. Então, assim, aqui a gente mostra que nem todas as vezes a gente tem onça e gado dividido o mesmo ambiente, o problema existe. De fato, em alguns casos, ele realmente existe. A gente tem esse outro bicho, que ele serviu esporadicamente de gado, essa outra aqui também. Então, a gente tem visto que a porcentagem ainda pequena dentro da grande possibilidade de fatores que levam a criação, a neutralidade, ela é um peso grande para um impacto econômico, para a economia, e isso gera conflito, e isso que a gente tem tentado resolver há anos. Isso também é um dos motivadores de criação do Senado em 25 anos, um pouco mais que isso, e a gente hoje tem como missão promover, viver a gestão e produção do conhecimento, a conservação e manejo de manejo dos carinhos brasileiros. Só que isso não acontece no conforto, na nossa zona de conforto, que são os lugares de conservação, que caracterizam só em torno de 20% do nosso território nacional. Então, aos 80%, a gente tem empreendimentos, a gente tem áreas de expansão agrícola, áreas de pastagens destinadas à pecuária e pequenas propriedades rurais. Então, como alinhar a conservação das espécies, principalmente as espécies ameaçadas, com essa ocupação humana, é o nosso grande desafio. Eu coloquei aqui, nossa área de distribuição, hoje presente do Novo Guará, através de modelagens, que a gente tem de área adequada para a espécie, menos de 25%, acaba coincidindo praticamente todo o Cerrado. Quando a gente olha, mais de 75% de probabilidade de ocorrência de áreas de fato adequadas para a espécie, elas são bem ínfimas e quase todas elas dentro de um caso de conservação. Então, esse desafio de tornar o azul, o laranja, o amarelo ou o vermelho, é o que a gente vem tentando fazer. Porque aí, a gente não olha só a característica da paisagem, mas o que leva a espécie eleger aquela área ou permanecer aquela área, de forma que ela seja adequada para a ocupação e permanência das espécies, reprodução, etc. O cenário, dentro das áreas que a gente trabalha atualmente, a gente tem algumas delas, onde eu coloquei aqui em vermelho, são áreas onde a gente trabalha ativamente em questões ligadas à mediação de conflitos, pesquisas em que a gente tem, a gente dá um foco especial nessa relação das espécies ameaçadas com o ambiente antrópico e como a gente pode, estratégicamente, reverter o declínio ou as ameaças em função do uso de fogo por atividades agropecuárias ou mesmo por atores socioeconômicos. Então, a gente tem algumas áreas da Mata Atlântica ou algumas áreas do Cerrado, projeto de Pachorro de Nárquia, Lobo do Ará no Cerrado de Canastras, pintada no Piauí, um trabalho de dimensões humanas na Presa Amazônica, no Pantanal, alinhado ao turismo, em Iguaçu, em Serra do Itajaí, então tudo com o Samparo, com o Sampatá, aqui o impacto de Pachorro do México. Então, só rapidamente, vou mostrar essa diversidade de situações que a gente tem e impactos que isso gera, enquanto estratégias que a gente tem que pensar para reverter esses impactos. Então, um exemplo do nosso projeto técnico de Iguaçu, que a gente tem em Iguaçu, já desde praticamente a criação do Senado, que a gente vem acompanhando as nossas lá, e aí a gente tem observado uma flutuação grande em declínio populacional até pouco tempo atrás, e agora a gente está tendo um tremendo em função das estratégias de conservação. E lá a gente identificou que o maior problema do professor Quintada é que os bichos que eles vivem, esse bicho que foi capturado em 2012, eles estão dentro do parque, mas eles premeiam os limites do parque e saem esporaticamente, pregam uma aldeia, voltam para o parque e fazem isso constantemente. No momento que eles saem, eles estão sob sério risco de abate, de perseguição, porque a tolerância dos proprietários é baixíssima. Muitas vezes, os proprietários entram no parque, é muito caçador, entra no parque para caçar no parque, não só as presas, como as nossas também. Então, fica nessa guerra de militares de presas, bichos saem para caçar o animal doméstico. E o grande problema disso é que essa dinâmica estava gerando um grande declínio em população de nossa Quintada. Então, a gente começou a trabalhar com os proprietários, medidas de perfeição, trabalhos de conscientização e intensificar a fiscalização contra a caça dentro do parque. E isso melhorou, a gente teve um incremento populacional nos últimos cinco anos, que a gente vem observando agora. Também é para fora, na Caatinga, na mesma situação, a gente tem aqui o parque profissional da Senhora da Capivara, no Piauí, que ele, assim, perto das margens dessa BR-224, a gente tem a divisa do parque, e aqui são assentamentos. Então, esse aqui é o corredor, é o único corredor ecológico instituído, como o de conservação que existe no Brasil, que liga o Parque Nacional da Serra da Capivara desse lado com o Parque Nacional da Serra das Confusões, um pouco mais aqui a oeste. E esse corredor, ele, obviamente, permite que os bichos transitem entre uma unidade de conservação para a outra. E a unidade é meio isolada, de fato, na unidade, no meio de um monte de área degradada de Caatinga, onde a criação de caprilha é o meio império. Então, os bichos com um ambiente extremamente escasso pelos recursos alimentares, ele vai se alimentar de novo doméstico, evidentemente. Então, o que a gente vem trabalhando já há três anos, é avaliar o quanto que isso gera de parque-parque a economia local, aos moradores e a aviação doméstica. E aí, no ano passado, a gente conseguiu capturar as duas primeiras onças pintadas todos os tempos na Caatinga e fazer esse monitoramento. A gente capturação desse macho preto aqui, que vem na borda do parque e, surpreendentemente, esse bicho não sai do parque de jeito nenhum. Então, ele se utiliza no tempo que a gente monitorou ele, as áreas exclusivamente as áreas das unidades de conservação. Pode ser, a gente, esse bicho acabou morrendo, ele era um bicho que puder, ele acabou morrendo cinco meses depois que a gente capturou, a gente monitorou ele muito pouco tempo. Pode ser que durante a seca, ele vem esporaticamente usar a criação dos assentados aqui. Então, a gente tem três assentamentos aqui nessa região que vivem, basicamente, da pecuária de Cabrinhos e Ouvinhos. Então, agora, o que a gente tem feito é trabalhar com esses pecuaristas aqui, com esses assentados, formas de prevenção para que a gente, para diminuir esse tipo de conflito e vamos continuar agora no meio do mundo dos bichos para entender essa dinâmica de uso do recurso dentro das unidades de conservação e o uso desse espaço. Então, bem semelhante com a nossa situação, muito praticamente, do outro lado do país, em que a gente usa, mais ou menos, a mesma estratégia de trabalhar com os proprietários. Aqui, a gente não tem direcionamento de estratégia de fiscalização, mas, a gente tem que dar uma operação alternativa de proteção dos proprietários. E a gente tem aqui, no estado de São Paulo, bem pertinho, isso aqui é o Parque Estadual de Carlos Botelho, e a gente tem em São Miguel Arcanjo aqui, tem as cidadezinhas perto, em que existe uma população de cachorros domésticos muito grande. Então, mudando um pouquinho o escovo do problema da conservação em zona rural, é justamente os cães domésticos entrarem no parque, além de caçarem os animais silvestres, transmitirem doenças, patógenos, e muitos deles a gente não sabe o impacto disso nas populações silvestres, mas um dos casos é a alopecia, né, por causa da demodéstica, que é muito observado isso em vários lugares. Então, no ano passado, a gente instituiu um programa de conservação, que faz o trabalho todo de levantamento da situação crítica dos cachorros, referentor, novidade, como que eles, a dinâmica deles, estão colados GPS, observando, quando que eles se deslocam, onde que eles se deslocam, os grupos que eles formam. Então, toda essa situação, o uso da paisagem pelo doméstico e quanto que ele impacta a comunidade de conservação. É um outro enfoque de como a gente tem que trabalhar, tem que olhar para todos os lados, não só para os animais silvestres saindo, mas animais domésticos entrando também. E esse é, então, um problema que a gente tem também na Serra da Canastra. Então, a gente tem o Parque Nacional da Serra da Canastra, que é um platosão, você fala, olha, é um isolamento geográfico, não vai cachorro doméstico ali, eles estão ok. Mas a gente, vez por outra, captura cachorro doméstico dentro do parque, e a gente tem casos de animais também com santo demodéstico, a gente tem psicologia dos lobos, dos cachorros, e a gente vê que está escapando dos patógenos dos domésticos dos silvestres. Então, a gente tem uma porcentagem não muito alta, mas ainda assim representativa de novo com parlovirose, com sinomose, e vários outros problemas aí que a gente verifica no meio doméstico. Então, a gente tem acompanhado os lobos também. Não vai, não vai, não vai, não vai. Mas aí a gente está tentando estabelecer qual que é a taxa de contato dos lobos com os filhos domésticos. Então, aqui uma representação gráfica bem grosseira dos territórios dos lobos. Então, por exemplo, esse bicho aqui, que ele, essa área aqui, que comporta a área de quatro, cinco animais, a gente tem em torno de quatro animais, quase cinco aqui, positivos para parlo, numa cidade pequena, de cachorro doméstico. Os pontos são cachorro doméstico e as lágrimas dos lobos. Então, é uma coisa complicada essa divisa, a divisa do parque, e que escapa, de fato, como a gente falou, escapa animais para dentro do parque, carregando todos esses patógenos para dentro, do que a gente julga ser uma área de controle, uma área livre de problemas sanitários. Então, é um outro problema que a gente tem que olhar com cuidado. A gente verifica isso também com os cachorros binários, um projeto lá no Cerrado, no Mato Grosso, em que não existe idade de conservação. Então, os bichos estão em contato permanente, como aqui também, a gente tem muito dobro na área fora, tão protegida, e muitos bichos em contato direto com o cachorro doméstico, obtendo vários patógenos no meio desses patógenos. Então, a gente olha assim, quando a gente trabalha nessas áreas rurais, nessas áreas que são várias ameaças surgindo, a gente olha de dois princípios principais. O que é gerado de impacto econômico causado pelos caríbridos, com relação às predações, com relação aos prejuízos que ele gera, e o que é gerado de impacto social. E dentro do impacto econômico, um agravante, é que muitos desses animais que se alimentam de animais domésticos, eles acabam passando isso para frente para os filhos também. Então, áreas onde você tem uma baixa taxa de presa disponível, um baixo recurso alimentar, isso, de fato, vai enviar, vai ser uma coisa crônica dentro daquela situação, dentro daquele ambiente. E impacto social, não só o medo que esses bichos geram, os problemas ligados à presença desses animais ali em uma área, e, de fato, coisas que podem preocupar a gente. Então, quando a gente fala, principalmente na Arta Atlântica, da invasão dos bichos nas cidades, o que está acontecendo com esse monte de bichos chegando em centros urbanos, se estão permeando da zona rural dos centros urbanos, ou então, nas áreas periurbanas? A gente ouve corrigueiramente na imprensa, essa invasão dos bichos ao perito humano. Mas, claro, a vida invadindo o quê? Hoje, com esse grande aumento populacional, a gente vê principalmente as áreas que eram periurbanas, que foram urbanas, então, o ser humano está invadindo totalmente no meio rural, onde esses bichos estão. Então, o que a gente precisa se preocupar? Dentro dessa invasão mútua dos bichos dos centros urbanos e do ser humano no meio rural, como a gente vai manejar isso com tudo, e isso vai se tornar cada vez pior. Só esse ano, na região de Varginha, Viçosa, toda a região ali de Minas, a gente teve, acho que, novo dentro da cidade, em torno de cinco casos de maço para cá, de bicho aparecer no meio da cidade. Então, isso é uma coisa que realmente vai aumentar, cada vez mais no sapato, no outro desses animais, que tem um potencial de ocupação dessas áreas rurais muito maior. como é esse caso aqui, por exemplo, dessas russas pardas nesse playground em um condomínio em Campinas, e dois filhotes de um sapato apareceu ali, já tem alguns anos isso, mas é uma coisa que continua acontecendo, cada vez com mais frequência. a gente recebeu ontem uma ligação, no mesmo caso, dois filhotes de um condomínio em São Bernardo, então foram recolhidos, e isso então vai continuar aparecendo, e a gente tem que pensar em estratégias de como lidar com isso, antes de que isso se torne mais corriqueiro ainda, ou manejar isso lá no meio rural, lá na paisagem atropizada, para que isso não perde tanto os bichos. Então, os dois tipos de impacto que esses bichos geram para a população humana, ele vai sempre gerar uma resposta, quase sempre negativa do ser humano. Muitas vezes, ainda provocando perseguição e regaliação, na Catiga, na Amazônia, no Pantanal principalmente, onde o acesso fiscalizatório é menor, a gente tem muita retaliação desses bichos que aparecem nos locais, perto das casas e na zona rural. Muitas vezes, os proprietários têm um bom senso, um pouco melhor, eles capturam bichos na armadilha que eles fazem, jogam uma coisa mais correta, e ligam para os órgãos legais para eles capturarem. Nesse ano também, a gente teve o reporte de, acho que foram seis proprietários capturados animais, aqui nessa região, entre o sul de Minas e o norte do estado de São Paulo, de gente pegando o São Paulo, pegando o lobo e a armadilha, ligando para o bombeiro e lá buscar o plantel e tal. Então, um desses bichos ficou cego, porque aí a armadilha não é uma armadilha apropriada para capturar o bicho, ter os cuidados apropriados do bicho. Então, assim, são problemas que o cara não está matando, o cara está gerando os problemas para os bichos também. Então, muitos desses vão ser retirados totalmente da natureza, de acordo com a ajuda dele. E isso é uma coisa que a gente vem ligando para os fóruns. Vou mostrar dois exemplos com relação ao Piauí, ao Paraná, aqui no estado a gente tem algumas fortes, vou mostrar um assunto de caso da canasta, um lobo, mas cada caso é um caso. Então, a gente tem tentado, por exemplo, no Pantanal, trabalhar a associação de valores na onça com relação a um aporte econômico através do turismo de observação. Então, cada um dado a gente tem uma estratégia diferente para lidar, para amenizar esses problemas, para tentar reverter esse impacto social, como seja. E isso é refletido de acordo com essa grande diversidade socioeconômica e cultural que a gente tem no país. Então, na Cartinha eu vou trabalhar de uma forma, no Pantanal eu vou trabalhar de outra, no interior de Minas, de Goiás, vou trabalhar de outra, com indígenas que têm a caça como um instrumento legal, de certa forma, para manejar os problemas, manejar as coisas, vou trabalhar de outra forma. Então, tudo isso a gente tentando buscar esse equilíbrio entre essas características e dessa diversidade de situações na população brasileira e a conservação desses bichos. Apesar de diferenças no uso da paisagem, na movimentação, é praticamente a mesma, como a gente viu, em relação ao Piauí e Paraná. Então, eu vou contar para vocês um pouco da nossa experiência na Serra da Canasta, em que a gente tem a comunidade de conservação como uma fonte grande de animais ali, de biodiversidade, mas que a gente tem, em torno, a gente vê um certo equilíbrio, porque não só a unidade, ela não serve como uma ilha de biodiversidade, mas que isso vai ser gradualmente repassado, esse potencial de riqueza de biodiversidade, para as áreas de fogo também, que é uma coisa muito difícil de se ver hoje em dia, principalmente nas unidades de Cerrado. Então, a gente vê grandes setor pereiras, que é uma unidade riquíssima em biodiversidade, mas cercada de áreas extremamente degradadas. O Parque das Emas também, a monocultura, a soja, todo em torno. Então, as unidades viram ainda. E a Canasta não, porque você tem ainda mosaicos, como eu vou mostrar, de paisagens naturais misturadas com as paisagens sintrofizadas, com o uso do solo ali, por pequenos produtores. Então, a gente vem trabalhando na Serra da Canasta desde 2004, com esse Programa de Conservação Popular. Eu venho trabalhando lá desde 1997, primeiro em avaliação do potencial de biodiversidade, da riqueza de mamíferos na Serra e as taxas de diversidade, não só no parque, mas em comparação com as áreas rurais. E a gente vê que, como eu falei, a base da economia local, que é conduzida por pequenos produtores trabalhando de forma associativa, e que tudo funciona muito melhor que as grandes áreas fundos, as grandes áreas aí de Goiás, agora no oeste da Bahia, em que você tem áreas extensas, totalmente desmatadas, sem nada preservado, só uma monocultura. Então, essas produções de café, lixo, soja, cana, intercaladas com essas áreas... Então, aqui a gente tem áreas naturais, áreas de pastagem exótica, que são misturadas. Então, as áreas mais escuras são gramíneas naturais, e essas áreas mais claras são gramíneas exóticas. Então, essa mistura permite o que ainda a gente tenha nos campos naturais, uma diversidade de fauna, pequenos invertebrados, pequenos mamíferos, amas, que condizam com essa riqueza de diversidade. E isso acaba gerando condições desses bichos permearem a paisagem mais permeável para essas espécies que saem da conservação. Então, a gente tem, por esse censo que a gente fez até 2004, em torno da unidade, que na unidade ocorre diferenças de espécies. Tem espécies mais sensíveis que permanecem nas áreas de parto, mas a gente tem presente, por exemplo, desde uma javatirica, que hoje figura mais na lista de espécies amensadas, mas todos os outros gatos que estão presentes na lista. no lugar do Marcajau, no lugar do Mato Pequeno, o Corístico, o Palheiro, todos nas áreas de fazenda, na mesma forma que são encontrados dentro do pátio. Então, só um exemplo, mas vários outros carimbos, eles perambulam de fora, de bem para fora, da cidade de conservação, como se fosse um ambiente único. e isso é configurado justamente por essa paisagem reciclada entre áreas naturais e atropizadas juntos. E hoje a gente vem estudando como novo vê essa paisagem. é um animal que usa uma área muito maior que esses outros tichos, ele julga-se que é uma espécie totalmente adaptada ao ambiente antrópico, e que está presente também. Maior densidade dentro da área de conservação, menor densidade fora, mas presente fora da mesma forma. Então, a gente vem trabalhando nesses últimos anos como que ele faz essa movimentação, se de fato eles têm alguma preferência por mim na hora de se deslocar, para poder entender, dentro daquele mapa de adequabilidade que eu mostrei, de propriedade de ocorrência, o quanto que a paisagem localizada contribui para isso e como que a gente pode manejar o Cerrado, de forma a trabalhar estratégias para tornar o Cerrado todo de volta ao adequado da espécie. Isso a gente tem feito olhando, obviamente, as ameaças que ele vem sofrendo. Então, em primeiro lugar, identificar quais são os problemas que afetam a conservação da espécie. Então, os atropelamentos, óbvio, o bicho está se deslocando, e nunca se viu tanto novo atropelado, não sei se o Alex vai falar um pouquinho, a gente vai começar a olhar junto isso daqui para frente, especificamente para o globo do Brasil inteiro, mas nunca a gente tem visto tanto novo atropelado no estado de São Paulo, Goiás e Minas. Será que isso é indicativo daquele mapa que eu mostrei, que as áreas estão realmente encolhendo, e os bichos estão se deslocando, procurando mais áreas? Ah, o mundo está invadindo a Mata Atlântica. Não está invadindo a Mata Atlântica. O bicho não tem mais área adequada para o bicho do Cerrado, ele está buscando as bordas, ele está entrando no Pantanal, está entrando em áreas da Amazônia, porque a gente não tem mais área adequada para o bicho. Por causa disso, você tem a ocupação pela água pecuária, pela cultura no caso aqui, entrando no Cerrado. E associado com essa perda de água, essa alteração de água, a gente tem o contato com o ser humano mais íntimo, levando à retaliação, à perseguição, levando ao contato com animais domésticos, gerando os problemas de doença que a gente falou. Então, tudo isso a gente tem que botar dentro da caixinha para a gente ver o que a gente vai fazer. E é para atender todas essas ameaças e reverter esse problema. Então, a gente vem monitorando os globos da lei de 2004, para ver essa modificação deles, ver como eu mostrei antes o contato com os animais domésticos, ver o potencial de como eles usam uma estrada, atravessam a estrada, o potencial de impacto das estradas locais. Então, ver a proximidade do ser humano. Então, todos esses aspectos a gente vê, tem visto através do monitoramento desses vídeos. Então, esse ano a gente fechou um número de 75 capturas, 75 indivíduos capturados, mais de 350 eventos de captura nesses 11 anos de projeto. A partir de 2012, desculpa, 2007, a gente começou a trabalhar em colares com GPS, que permitem que a gente tenha um raio-x mesmo no uso dessa paisagem e permitindo a gente ver, não só pistões ecológicas, fundamentais, mas, de fato, onde que eles estão visando. Qual a porcentagem de uso de fisionomias da paisagem dentro daquele território dele. Então, por exemplo, esse bicho aqui, ele é um bicho que vivia em uma área extremamente atropizada, com muito poucos remanescentes de áreas naturais. Ele tinha em torno de 30% de áreas remanescentes, ou de 70% de áreas alteradas. O que ele fazia? Ele se deslocava muito. Ele tinha um alto potencial de deslocamento, andava a mais de 30 km por dia. E, entre esse vai e bem, ele tem a estrada que passa bem aqui no meio. Na estrada atual alimentar, na estrada de alta movimentação, e, obviamente, esse bicho morreu apelado. Então, a gente tem bem essa... E, quando a gente viu isso no motoramento, eu falei, esse bicho vai acabar o momento pior, porque passava-se três, quatro vezes por dia e atravessava esse cara. Então, esse tipo de associação do potencial deslocamento dos bichos com o tipo de paisagem é o que, hoje, a gente tem focado bastante nessas análises de movimentação. Então, aqui, por exemplo, a gente tem de ponto a ponto essas ligações aqui, elas não necessariamente são o caminho que o Lobo fez, mas é a ligação dos pontos, mas o uso de área antrópica, e é isso aqui, área natural. Então, assim, o bicho permanece o tempo da área natural, permanece mais tempo na área natural, às vezes ele cruza as áreas antrópicas. Então, a gente tem visto muito isso dentro do nosso... desses estudos nas áreas fora do parque. Esse animal, por exemplo, aqui, em especial, é um bicho que ficou dois anos, ele usava exclusivamente a área do parque. Do nada, ele saiu do parque e começou a viver fora, por três meses que vem, indo fora do parque. A gente conseguiu recapitular ele, e ele estava com a parte dura na pata, já falsificada, dificuldade de movimentação. Então, provavelmente, ele deve sair do parque para tentar, nesse período mais seco, buscar recursos alimentares que são mais disponíveis nas áreas mais únicas. A gente não sabe, né? Se as suposições estão olhando essa movimentação dele, a gente tenta chegar a algumas informações mais conclusivas. Esses dois bichos aqui, né? Esse aqui é um casal, né? Um amarelo é fêmeo, um azul macho. Aqui é outro casal, um azul escuro é fêmeo e um verde é macho. Então, as estrelinhas são séries de propriedades onde reportaram um alto índice de conflito, de predação de galinha. Então, a gente começou a observar que realmente isso é a área desses bichos. Isso é a área desses bichos. Eles tendem a separar bem, como a gente viu naquela outra imagem aqui. Eles separam bem o território. Então, aquele é o casal 1, esse aqui é o casal 2. Então, aquelas portas, aquelas séries por aqui e por aqui no meio. Então, eles separam bem os territórios. Os caras reportaram esses ataques de galinha e a gente já sabe exatamente qual é o dono que estão provocando esses ataques. Então, o que a gente trabalhou foi que a gente começou, de longa data, tentou começar o convencimento para que as pessoas criassem as galinhas presas. e que é difícil. Tem um mineiro aqui. Você sabe que mineiro é turrão. É teimoso o bicho. Você não consegue conhecer ele de que criar galinha solta vai gerar problema e você não vai conseguir criar galinha de fato. Porque tem um e não só o louco, óbvio, e muitos outros bichos que acabam prendendo as galinhas. Mas uma das coisas que a gente tem observado e visto como um fator preponderante do trabalho nas zonas rurais é entender a cultura local, as tradições locais, tentar interferir de forma negativa o mínimo possível nessas tradições. Mas, às vezes, não tem jeito. Porque você está vendo que uma tradição antiga, que é passada a divisar ou para arbol, ou para vibra, 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 neque e assim por diante, são coisas que são impraticáveis nos dias de hoje para compatibilizar a conservação com o uso do sol. Então, a gente vem trabalhando, uma das coisas fortes do nosso programa é trabalhar essas questões culturais, trabalhar com uma comunidade muito alinhada. Tivemos várias estratégias, várias atividades em que a gente compartimentou esse desenvolvimento, a produção do queijo, a criação das galinhas, as tradições religiosas, tudo isso, tentando conciliar com as nossas estratégias de ação. e começamos a avaliar esses conflitos, de fato, fazer um raio-x do que eles estavam representando para a comunidade em termos de prejuízo econômico, como que as pessoas viam o lobo, como viam esses ataques, e fizeram essa avaliação mostrando, através de fotos de câmera, que não só o lobo, eles, por exemplo, quase 80% das propriedades reportaram ataques de lobo, somente o lobo, não um outro bicho, e a gente começou a mostrar que não só o lobo impacta as galinhas, são outros bichos também. A gente tinha foto de abaterica, de galinha na boca, de cachorro no mato, de gambá carregando branco, branco, então várias situações. E aí, aqui, só para exemplificar, a perda não é uma perda significativa para nós. Um 10% do plantel, ele é uma coisa ínfima, se a gente for pensar. Uma cabeça de gado que é pregada até uma onça, ou 10, um montante aí de não sei quantos mil que o proprietário do Pantanal tem, pode ser uma coisa ínfima para nós. Mas não cabe a gente julgar o quanto aquela perda econômica é representativa. Porque, às vezes, essa pessoa aqui que perdeu menos de 20% do seu plantel, essa aqui que perdeu menos de 5% do seu plantel, aquilo pode ser preponderante para a sua economia doméstica. no caso de pequeno produtor, isso é muito óbvio, é muito claro. Então, a gente não pode ir, de fato, para essa, com relação ao impacto econômico, com essa visão de que 10% não pode vir de nada. E aí, começamos a fazer essa avaliação, então, de quando que, dos outros espécies que eram responsáveis. E começamos a mostrar para as caras que, meu, se tinha oportunidade de novo nem chegava perto. Era só todos os bichos. Era Gavião, era de Matirica, era Furão, eram todos os bichos que ele traziam. E os caras, eles sempre elegem novo, ali nessa região, o inimigo do Pico Menino. A mesma coisa do pecuarista. Ele tem a onça como inimigo do Menino. Não importa se o bicho morreu atolado, se morreu de sensibilidade de vacina, se foi picado de copa, ou várias outras coisas. É sempre a onça que é a causa. E no relatório do Pico do Patrão, ele vai colocar a onça que matou. Então, a gente começou a mostrar para eles que tinham os problemas ali. Só que a gente se motivou a tentar resolver. Então, aqui, por exemplo, porcentagem P e porcentagem P de perda por ovo. Então, aqui, essa propriedade não teve perda por ovo, nem essa, nem essa, nem essa, nem essa. Então, metade dessa... A gente pegou de genéria de propriedades aqui para fazer essa avaliação. Dentro desse montante, 50% delas não tinha problema com ovo. E, ainda assim, a gente investiu em formas de prevenção. Mesmo para essas que não tem, porque elas tinham problemas com outros bichos. A galinha é uma tradição. A operação da galinha é uma tradição. O Miguel gosta de galinha caipira, tem vários pratos de galinha caipira, e usa isso como ponte de rita também. Nessa região, eles comercializam muito galinha caipira, comercializam ovo. e, então, mexer com essa tradição de criar a galinha presa foi o mesmo motivo. Porque eles têm, nessa, a galinha solta, ela vai limpar o terreiro, vai matar cobra, vai matar com estropia e tudo mais. Então, além de a gente avaliar o impacto econômico, a gente fez a implantação de galinheiros, tá? Escolhemos 10 propriedades, eles ficaram ainda um pé atrás, a gente conseguiu convencê-los de que era o teste. Se o teste certo, a gente tinha lá, eles montaram galinha e tudo bem, tá? E, com a passão, a gente é um lugar na mídia, né? Voltaram o proprietário para falar na TV, porque a gente tinha certeza de que ia mudar a vida dos caras. Se os caras virem de galinha e, em vez de ter 10 para vender, eles têm duas, primeiro, ele não gera, não aumenta a produção dele. Segundo, que a galinha, quando voa longe, vai ter que largar o que vai comer, o ovo vai quebrar. Então, a produtividade, de fato, é aumentada, além da predação que eles não iam mais ter. E fizemos uma avaliação da percepção com relação ao bicho. Então, uma das pessoas que eles odiavam, os outros passaram, ah, tudo bem, se ele não está me dando prejuízo, não preciso mexer com ele. Então, o outro falava, não, porque esse bicho leva lá para o parque. E o parque é o lugar dele. E as pessoas acham que a zona natural não é o bicho do lugar do bicho. O lugar do bicho é a mata. É uma reserva. Não leva lá para o parque, quem criava o parque para isso, leva o bicho para lá. Então, por isso, a gente começou a ver que a percepção começa, se não te dá prejuízo, se não afeta a sua vida, a percepção começa a mudar. Ah, deixa o espaço aqui, eu vejo ele é muito bonito, não deixa ele aí mesmo. Então, isso tudo, porque você retia aquele impacto econômico. Então, a gente construiu esses dez galienes, botaram esse povo, propriedades parceiras, elegeu as propriedades que eram de fato responsáveis, não permitiam caça, não caçavam os bichos. Então, selecionamos essas propriedades e botávamos na TV. Botamos esse poderzinho, porque a gente acreditou que isso ia, geralmente a gente atirou na comunidade, quando eles vissem dez pessoas vendendo mais galinha, porque tinha galinhedo, todo mundo ia querer. E aí fizeram esse esqueminha, a partir daí várias outras pessoas começaram a construir, e era óbvio que a gente tinha que construir, a gente não tinha nem recurso, e levando os proprietários para falar na TV. então, assim, Globo Rural, MGTV, o Bom Dia Brasil. Então, além do Estratenal e Galiano, a produção estava famosa. Então, eles serviam ali como uma fonte de replicação, através do rádio, da TV, de revista, de jornal, do sucesso daquele negócio. Então, a gente acabou com uma tradição cultural, que era criada à linha solta, em função da apresentação dessa palavra que usa isso. e, sim, fez falta na dieta desses bichos com as galinhas? Com certeza não. Porque o predador, o galinha, ele vai predar o que está disponível. Se não tiver galinha disponível, ele vai continuar o problema da mesma forma. Então, foi uma experiência extremamente interessante e começamos a associar com um trabalho de educação, de conscientização. Vou levar para a comunidade o que a gente estava fazendo, o que a gente estava fazendo, com essas sessões de cinema, discutir problemas ambientais com eles, em toda a comunidade rural. Vou levar um pouco mais de informação sobre os impactos ambientais, a forma que eles estavam usando o sol, se a queimada sucessiva era suficiente para o sol aguentar, para a própria produtividade da víncula deles. E, em 2012, a gente reformou esse trabalho. A gente fez em 2007 até 2009. Em 2012, a gente reformou esse trabalho com a segunda fase. Tanto a gente impediu o banheiro, a gente continuou esse trabalho em 2012. Só que, dessa vez, fazia um zoneamento, porque a gente identificou que ainda tinha muita caça de lobo na região. Então, através de novas entrevistas, a gente conseguiu fazer uma modelagem, zonear o conflito na região, por onde a gente ia começar, onde a gente ia destinar melhor esse recurso. e esse aqui é o parque, esse aqui é toda a área de fogo. Então, aqui, em relação à suscetibilidade à predação, obviamente, as áreas mais próximas ao parque é para os vínculos de espécie. Então, começando a trabalhar por ali. Então, nessa nova fase, a gente conta com a coisa da tetraparque que a gente incrementou ainda mais o banheiro, porque a gente acabou de subir, porque os ganheiros que a gente fez, que as pessoas fizeram, ainda tinham furão, gato, alguma coisa, que conseguiam puxar os ganheiros pela terra. Então, a gente fez essa barreira pessoal, e conferimos uma proteção maior, que é aquele de material reciclável, e tudo, e começamos a trabalhar essa questão da destinação dos resíduos sólidos também. A questão da reciclagem na comunidade, aproveitando o mote dos ganheiros feitos dessas placas recicladas também. Hoje, a gente tem esse apoio da tetraparque, que cede parte do material, tem financiado os ganheiros, e a gente tem construído em torno de 130 ganheiros, se a gente quer chegar ao metro de 150 total do ano. Porque o ganheiro, então, esses aqui são os ganheiros, de 2007, em 2013, 14 e 15, e hoje a gente está cobrindo uma área total, essa aqui é a área estruturando. Em 2007 a gente tinha feito isso aqui, depois de 2013 aumentou pouco, e no ano passado aumentou pouco, e esse ano acabamos montando. Vocês podem ver que tem muito ganheiros que sobrepõem, isso aqui, de certa forma, uma pré-estratégia de proteção. A gente tem, assim, em torno de dois animais, cada seis ganheiros protege o casal de novo. Temos de área, de cobertura de propriedades. Porém, a gente tem muitos que sobrepõem, são muitos ganheiros próximos, que é um grande problema nisso. Então, o vizinho vê o cara que a gente está fazendo o ganheiro ali, ele quer o ganheiro também. Se eu não faço o ganheiro para ele, ele vai e mata o bicho. Não adianta eu fazer um ganheiro aqui, sendo que os outros, os caras vão ficarem mais raivosos ainda e descontar o bicho a raiva que eles têm da gente. Então, isso a gente tem tentado fazer, se a gente ver isso aqui, são três anos aqui que a gente cumpriu essa área. Então, desde o jogo do ano que vem, nisso a gente vai trabalhando, conscientizando aquele proprietário e tudo mais. Às vezes, nesse período, ele mesmo foi lá e construiu. Entendeu? Então, a gente vai cozinhando um banho-maria e tem que funcionar. Então, hoje a gente tem em torno de 1.300... 1.200 km² coberto por ganheiros, dentro daquela área lá. E isso, a gente quer e ampliar ainda mais, que isso revele positivamente num número de animais protegidos. Então, a gente tem aí em torno de 53 indivíduos protegidos dentro dessa grande área de ganheiros, desses 130 ganheiros construídos. Então, essa progressão, a gente quer passar dos 60 animais nesse ano. E a gente vai contar com vocês mais profundamente com isso. Então, a gente começou a trabalhar com esse projeto de São Amigo do Novo, que a gente... A nossa ideia era sair da Serra da Canastra... A gente vai sair da Serra da Canastra, tanto das escolas, a gente começou nas escolas lá, passou por trabalhar em escolas de outros lugares, com uma questão muito mais associativa do Novo com as crianças, para construir uma base de informações, para que as pessoas já criem uma simpatia melhor para que as pessoas cresçam nas zonas rurais, e nas zonas urbanas também. Não só em Minas, mas em outros lugares. A campanha saiu, o projeto saiu, Dona Marcela da Canastra, e foi o objetivo de sensibilizar, de conscientizar a pessoa para a gente provocar mudanças com relação à política de uso do Serra. E, no final do ano passado, a gente lançou o Histórias de Novo, que tenta tornar uma espécie de tempo mais acessível, sair da academia e levar para o pessoal, principalmente nas zonas rurais, a gente conseguiu uma cota para distribuir as zonas rurais do livro, para quem tem informações muito mais palatáveis para isso. e levou também um projeto para vários outros lugares do mundo, para tentar canalizar um pouco mais dispostos de mobilizar a opinião pública de outros lugares do mundo para cá. E quem não assistiu, um dos nossos vídeos porta-voz do projeto, vocês já tem que nos contar o que eu estou passando nesse controle. Tem uns 15 minutos nesse controle. A gente tem, no YouTube, vocês põem lá o projeto do Amigo do Lobo, que é um vídeozinho curtinho, nomeado pela minha filha, que me acompanha desde os dois anos, nos trabalhos de campo, e a gente tem mostrado bastante isso, a relação das crianças com o lobo, tirando um pouquinho a coisa do lobo mau, o lobo barato, herdou o lobo e o lobo, sem ter uma relação genética com os lobos, de fato, mas que, por isso, ele acaba sofrendo muito esse preconceito, e a gente tem que tentar nos vincular isso com esse trabalho com as crianças. Então, se vocês estão falando com firme, ou com esse vídeozinho, dê uma olhada, que ele dá uma motivação a mais para a gente, para trabalhar. Então, era isso. E aqueles eram os nossos forças. Tchau.